Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? E vamos estudar, porque o Enem, olha só, o Enem não para, continua, certo? E o que acontece, nós temos que correr para ficar na frente, para trás, nem pensar. Vamos hoje trabalhar uma tipologia, não uma tipologia exatamente, vamos trabalhar com coesão, trabalhar a palavra coesão textual, o que é coesão textual, como ela é trabalhada, o que ela é exatamente, como nós precisamos dela, como devemos utilizá-la, veja só, coesão textual é a relação das significações existentes entre um elemento e o outro do mesmo texto, mesmo texto, prestaram atenção que eu estou falando do mesmo texto? Sabe por quê? Olha só, para poder ter um texto bom, coeso, o que é coeso? Com liga, um bolo não precisa ter liga para fazermos, né, para dar um ponto? Pois bem, o que acontece? Eu também tenho que ter uma ligação no meu texto, porque para chegar no texto, eu preciso do quê? Eu preciso das palavras. Quando eu preciso das palavras, com elas e com as conjunções, os adverbios, né, com os conectores, com os conectivos, com, para poder fazer a coesão entre as palavras, eu preciso, né, de um grupo que eu coloquei onde, gente? Eu coloquei um grupo para vocês, eu preciso aqui, das conjunções, eu preciso das preposições, eu preciso dos adverbios, eu preciso dos pronomes, até para poder fazer uma retomada, para não ter aquela cacofonia, aquela repetição dos sons, repetição das palavras, lembra disso? Pois é, então, olha, para poder ter esses conectivos, né, e formar o texto, eu preciso de quem? De todos esses meus amigos conectores aqui, que são os conectores aqui, que são os conectivos, que são as condições, preposições, né, adverbios, pronomes, eu só coloquei alguns exemplos, pode ter mais? Sim, pode. Até mesmo as palavras adotativas, que são aquelas que não tem função nenhuma, né, só estão ali para fazer a ligação, ok? Aí, veja, com os conectores eu tenho, eu ligo palavras, eu crio orações, e não parando por aí, eu crio períodos, e ainda pensando nisto, eu crio parágrafos, e então eu chego onde? No texto propriamente dito. Então, veja, para poder ter um texto bem escrito, eu preciso ter o conhecimento dos conectores, porque com eles eu farei a ligação entre as palavras, orações, períodos, o que mais que eu coloquei? Os parágrafos, e daí eu tenho o meu amigo, texto, só assim eu consigo chegar num bom texto, certo? Aí, olha só, eu coloquei aqui, a referenciação é o principal elemento coesivo, ela engloba a substituição e a semântica, é o que eu sempre falo, um bom texto não pode ter repetição de palavras. Se eu não posso ter repetição de palavras, vamos supor que estou me referindo a um substantivo. Esse substantivo é o meu sujeito no meu texto, naquela parte do meu texto. Então, se eu falei o nome dele, Joaquim, falei Joaquim, então o Joaquim, ele foi, ele pensou, vamos falar, Joaquim, um ser pensante, pouco pensante. Por quê? Porque ele é contra o isolamento social. Você já percebeu que eu coloquei o nome, depois eu coloquei, porque ele, eu utilizei o pronome, né? Pronome pessoal, né? Porque a cabeça dele, olha só, não estou criando o texto, mas veja, estou fazendo trocas. Dele se refere a quem? Ao Joaquim. E a pouco eu chamei o Joaquim por ele, pronome, certo? Então, você vai trabalhar com esses conectores para enriquecer o seu texto. Por quê? Assim, você terá uma coisão maravilhosa no seu texto e dele, então, com todos os conectores, conectivos, colocados da forma mais adequada possível, você terá, então, um texto com total coerência. Certo? Aí, continuando, substituição, eu já trabalhei aqui, né? Já falei, tem a semântica, né? Por quê? A semântica tem a combinação toda das minhas palavras, a morfologia, a sintaxe, para poder fazer um texto bem compreensivo, bem redigido para o leitor, certo? A referenciação, ela também permite, olha só, a recuperação de termos para evitar reflexão. Acabei de colocar, só que eu apresentei a troca com os pronomes, certo? O epíteto, ih, rapaz, o que é epíteto? Vamos ver se dá para seguir? A nominalização é o nome, a sinonimia, sinonimia, sinônimo, certo? E o termo síntese, opa, termo síntese, o que será isso? São recursos que facilitam o processo coesivo. Quando eu penso em epíteto, eu penso em palavras que caracterizam, tá? Que, por acaso, é aquela que vai dar o nome, é aquela que servirá como sinônimo, é aquela que é um termo síntese, eu posso trabalhar determinado texto e ter um termo específico que irá sintetizar tudo aquilo que eu quero para fazer o meu texto ficar cada vez mais belo. Entendido? O epíteto utiliza palavras que qualificam, olha o que eu falei, só que utiliza o que? Caracterizam, porque vocês sabem que eu gosto, principalmente quando eu penso em qualificar, caracterizar, nada mais é do que adjetivo. E vocês sabem muito bem o que eu penso com relação à qualidade. E eu chego e falo, você é linda, ou você é lindo, qualidade, lindo, show. Aí eu chego e falo, você é feio, você é horroroso, uau, que qualidade, né? Então, eu prefiro tirar a qualidade e jogar com a palavra característica, certo? Isso eu falo muito na sala de aula, né? Então, veja só, a nominalização, o nome, né? A nominalização, o nome, só lembrar do radical. Emprega um substantivo que remete a um verbo anteriormente citado. Ou seja, você vai ver que você tem uma oração verbal e aquilo que fala no verbo, certo? O verbo estará designando o seu objeto que vier posterior a ele. Se eu falo, entregou, o rapaz entregou uma rosa e um edredom. Veja só, o que o rapaz entregou uma rosa e um edredom. Então, esses nomes rosa e edredom estão interligados, estão linkados, estão se referindo a quem? Ao verbo entregar, certo? Por acaso, isso é o que? O sintagma, né? Verbal, por texto, os nomes se referem ao verbo, certo? Nome, que nome? Rosa é um nome, é um substantivo. Edredom é outro nome, porque também é um substantivo. Aí, volta pra cá, o império substantivo que remete ao verbo anteriormente. Citado, eu citei o verbo entregar, conjugado no passado, pretérico perfeito, entregou. Ah, modo indicativo, vocês não podem esquecer os modos e tempos verbais, hein? No retorno, nós vamos estudar isso aí, vou cobrar. O termo síntese, que já expliquei a vocês, utiliza uma palavra capaz de substituir toda a ideia expressa anteriormente. Uma determinada palavra poderá trocar por tudo aquilo que você escreveu em determinado período. Por exemplo, o isto sozinho poderá, dependendo da sua contextualização, daquilo que você escreveu, poderá se referir a todo o período. A toda uma ação, depende do que você tiver colocado em seu texto, certo? Por exemplo, vamos lá. Eu sei que vocês vão me pedir um exemplo mesmo. Valéria, tem um exemplo aí, vamos lá. A pandemia está cansativa. Cansativa para os alunos e cansativa para os professores, tenho certeza. Para os alunos, por quê? Os alunos não têm os professores imediatos à sua frente, mesmo que tenham as redes sociais para tirar as suas dúvidas. E os professores, por quê? Os professores têm que planejar a aula, não que não seja planejada, porém planejada. Mas acontece que, quando eu entro em sala, gente, eu pego o livro e vou embora que lá vai matéria. E vocês sabem que o quadro eu não faço dessa forma. Nós vamos trabalhando e o quadro vai sendo explorado, de acordo com a necessidade. Os esquemas eu vou fazendo e todo mundo pega todas as partes de esquema. No entanto, quando eu vou para o quadro, estou online, eu tenho que montar o quadro. Então, eu tenho que planejar como eu vou fazer, de que forma eu vou levar o aluno, o que eu pretendo, qual o meu objetivo, certo? E como eu vou conseguir fazer com que esse aluno consiga me entender à distância. A linguagem que eu vou utilizar, eu tenho que trabalhar com um termo complexo, por exemplo, epíteto. Muitos esquecem o significado dele. Muitos podem esquecer também o significado de termo síntese. Porque nos seus escritos não costumam fazer esse uso. No entanto, eu também tenho que falar algumas vezes com uma linguagem um pouco mais formal para que o aluno continue a ampliar o seu léxico, certo? Porém, também preciso trabalhar com vocês numa linguagem mais próxima, mesmo estando à distância. Porque senão, fica cansativo, não fica? Pessoalmente, a matéria tem aquele debate, né? Então, tem-se que buscar formas para que vocês não desistam de estudar. E não podem desistir de estudar, tá? Eu quero a galera toda estudando, hein? Vamos chegar à nota mil, hein, galera? Olha lá, hein? Vocês me prometem chegar no mil. Eu faço uma parte. Agora, preciso que vocês façam de vocês. E nada de desistir. Estou cansado? Não, você não está cansado. Você está estudando para chegar à nota mil. Certo? Aí, vamos voltar para cá? Coesão. Então, a matéria é coesão textual. Você precisa de tudo isso para que você compreenda o seu texto. A coesão é a palavra adequada. Como eu coloquei aqui para vocês, eu apresentei as condições. Apresentei para vocês pronomes para poder fazer, utilizar, não haver a repetição das palavras, que quanto mais se repete a palavra, mais pobre fica o seu texto. E o nosso léxico é extremamente grande. Certo? As verbos, você vai colocar. É o que? É finalidade? É tempo? É causa? É consequência? Use, abuse, porém não repita palavras. Textos tem que estar extremamente diversificado, sem deixar o raciocínio lógico daquilo que você tem a apresentar à banca. Certo? Porque essa linha de raciocínio lógico te leva à coerência. Como assim? É a lógica da tua escrita. É o que você tem, o seu conjunto de ideias, como você irá organizá-las de forma ao que o seu texto está o mais fácil, o mais objetivo, o mais claro possível, extremamente direto e muito bem redigido, com todos os conectivos, sem repetição, sem a palavra coisa, coisa tudo e nada ao mesmo tempo, certo? Zero de palavra coisa é uma palavra muito informal. Então, lembra que eu falo sempre, eu tenho duas coisas aqui, uma azul eu tinha, né? Eu tenho agora uma, então eu tinha duas coisas em minhas mãos. Era uma azul e tenho uma preta. Essa coisa tem nome. Caneta de quadro, branco, certo? Entendido isso? Olha só, a caneta caiu sem querer. A caneta, ela tem nome. As pessoas têm o hábito de usar a palavra coisa. Pobreza no vocabulário. Esquece essa palavra, por favor, denome a coisa. Ok? Então, veja só, eu coloquei aqui o que já apresentei a vocês, que eu preciso dos conectivos para fazer a ligação entre as palavras, que daí eu tenho as orações, que eu vou ligar também os períodos, se eu tenho período simples, composto, quantos terão? Daí eu tenho vários parágrafos também. E quando eu tenho um conjunto de parágrafos, eu tenho texto, certo? Aí, coloquei também, se a união entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. Se você não utilizar os conectivos exatos no momento certo, você vai prejudicar o seu texto. Uma vez que você o prejudica, você estraga e perde ponto. Isso vocês não farão. Eu falei das palavras denotativas, né? Palavra denotativa não é sinônimo de denotação, tá? A palavra denotativa, ela não tem função. Por exemplo, Até. Até é uma preposição, correto? Pois bem, porém, no entanto, todavia, se eu falar para vocês assim, Eu deixei, não, eu não, não vai dar certo. Maria deixou de ir à festa. Até eu não fui. Até eu não fui. Esse até eu não fui. Não. Maria não foi à festa. Até eu não fui. Então, olha só, esse até não é preposição, é uma palavra denotativa. Certo? Por quê? Não tem, ela não está fazendo a ligação. Mas é não do jeito que a preposição faz, da maneira que ela faz. Certo? Mas, ela está sem função. Ok? Se vocês não souberem ou não lembrarem de palavras denotativas, me falem. Manda lá pelo WhatsApp, que aí eu preparo uma aula para vocês com palavras denotativas. Por quê? Em tudo eu vou fazendo revisão. Certo? Aí, outra. Elementos conectores. Qualquer palavra. Qualquer palavra. Certo? Desde que faça a ligação. Aí, você vai pensar. Eu falei da palavra denotativa. Mas, tem também conjunções. Tem também preposições. Tem também adverbios. E tem pronomes. E assim vai. Você tem uma sucessão de conectores para deixar o seu texto cada vez mais rico. Além disso, você tem que saber quem é o referente. Por quê? Temos aqui os conectivos que se referem. Eles estarão fazendo a ligação. Ligação entre que, com quem, ou quem, com que. Você tem que saber a quem ele estará se referindo. A partir daí, você irá fazer uso do melhor coletivo para que o seu texto fique lindo. Coerência completa. Maravilhoso. Galera, essa aula de hoje. Não parem de estudar. Não desistam de estudar. Estamos distantes. Mas, isso vai passar. Certo? Isso vai passar. Tem que passar. Vamos acreditar que vai passar. E, logo, estaremos novamente juntos em sala de aula. Então, conto com os seus trabalhos. Conto com o retorno de vocês. E, não desistir nunca. Certo? Lembra? Eu quero. Eu posso. Eu consigo. E nós vamos conseguir. E teremos as melhores notas no meu. Ok? Saudades de vocês. Até a próxima. Tchau.